Retrocesso para os cariocas. Prefeito Eduardo Paes enviou um projeto de lei de número 862 de 2011 que prevê o ensino religioso nas escolas públicas do Rio de Janeiro e ainda vai tramitar em regime de urgência. Segundo o texto, serão 600 professores licenciados ou em sociologia, história ou filosofia ou ainda embaixarelada em teologia e os salários irão de 1.200 a 1.600 reais. Ou seja, essas áreas só vão atrair comunistas, como é de conhecimento público. Geralmente esses cursos são fábricas de comunistas, ou gente aliada ao PSTU ou essa esquerda radical. Alguém dirá que eu sou incoerente em dizer que haverá um professor de religião comunista, que não faz sentido. Mas eu mesmo já fui vítima disso. Quando era criança, estudava em um colégio chamado Imaculada Conceição. E o lema era Imaculada Conceição, entra burro e sai ladrão. Só pra ver o nível da escola. E uma vez demitiram o professor de religião porque era um comunista. É uma forma do sujeito propagar suas ideias nas escolas públicas. Fora que mesmo que o professor seja hiper honesto pra ensinar religião, ou diversidade religiosa, ou o que seja, é um desserviço total e um gasto de dinheiro público completamente inútil. Seria muito melhor uma matéria ensinando política, ainda que com o risco de ter um professor de esquerda, do que religião. E que fique bem claro que eu não estou contestando o seu direito a ter a sua religião, ou acreditar no que quiser. Mas estou contestando o uso do dinheiro público para o ensino religioso em escolas públicas. Assim como sou contra a fixação de símbolos religiosos em repartições públicas. Então não dá pra levar a sério um prefeito igual o Eduardo Paes, que recorre à fundação Cacique Cobra Coral pra prevenir chuvas, e agora quer ensinar religião nas escolas públicas. Lamento aí pelo voto da maioria dos cariocas, que trocou um Gabeira por um Eduardo Paes. Agora aguentem as consequências.